Voltamos e eu quero começar com uma marca que é realmente incrível. Mostrei algumas peças já dela, que é Hércules, é fora de série. Ela lançou muita coisa nova, tem muito lançamento. E a Design Gallery, como o maior vendedor da linha Hércules, toda a Baixada Santista consegue, lógico, os melhores preços, a melhor qualidade, as novidades também. Você vai encontrar desde aquela linha de separador de ovo, que o pessoal pede bastante, uma peça muito legal, tem até o quebrador de ovo, que é bacana. Você vai encontrar, separar a Gema da Clara, peça super bacana, 12 reais e 90 centavos. Todas as peças vêm em uma embalagem muito bacana, isso é legal também da Hércules. Chegou o Porta Frios da Hércules também, base em ácido inox, cúpula de acrílico, pinça pegadora, uma pinça grande, inclusive a gente estava pedindo pinça grande. Chegou também, vem o conjunto com essas três peças, base, cúpula e pinça, 29 reais e 90 centavos. A mantegueira, aliás, essa mantegueira tem um diferencial da maioria das mantegueiras, que é, primeiro, que a base é em ácido inox, a cúpula é de acrílico, só que ela é feita para manteiga brasileira. Na onde você encontra aquelas mantegueiras, são feitas para manteigas estrangeiras, mais quadradas. Aqui não, nós temos aquela manteiga que a gente usa realmente no Brasil, 29 reais e 90 centavos. Esse aqui também é muito bacana, que é aquela linha com medidor, inclusive, a jarra medidora, e é um tamanho muito bom, 800 ml, 39 reais e 90 centavos. E tem a tampa também em silicone, essa peça está muito bacana, mas jarra medidora vai ao micro-ondas também, uma peça muito prática, muito útil. Agora, tem muitas linhas, tem a boleira, não me engano, a boleira grande, olha que bacana, para bolo, 69 reais e 90 centavos, uma caixa muito bonita. Agora, algumas peças, eu acho muito interessante. Essas peças principalmente, são peças pequenas, mas muito inteligentes. É para você colocar atrás de uma porta, mas principalmente dos armários de cozinha. O tamanho delas é feito para aqueles armários de cozinha, você quer colocar por dentro ou por fora e pendurar. Uma toalha, um utensílio, o que você quiser colocar, pela porta você pode colocar. É muito prático você pendurar as coisas nos armários de cozinha. Sem ter que furar nada, sem ter que estragar nada, isso é importante. A partir de 9 reais e 90 centavos em aço inox, olha, uma proteção muito grande. Vem com aqui, com neoprene, para proteger realmente o seu móvel, para não ficar marcado o seu móvel. E esse aqui, vem com 4, olha que bacana. Para você colocar nas portas dos armários de cozinha, normalmente, para você pendurar realmente as toalhas, o que você quiser pendurar. Você pendura fácil, prático, lindo também, dá um design diferente. E 29 reais e 90 centavos é o conjunto com as 4 peças. Nesse caso, com 4 peças é muito bacana. Outra peça que eu gosto muito, chegou mais, aliás, aproveite essa linha. É uma linha prática, uma linha diferente, que é para barra. É uma barra de utensílio, sem dúvida nenhuma, mas você pode usar como para porta-chaves. Você pode colocar como chaveiro, tranquilamente, em aço inox escovado, que é lindo, realmente. Você pode colocar, ele vem com, além do lugar para o parafuso, mas eu normalmente não uso com parafuso. Acho que o diferencial dessa linha é justamente esse. Vem uma fita dupla face de altíssimo poder de adesão. Então, é uma fita dupla face fora de série. Você tira a dupla face e você coloca onde você quiser, tem que furar nada. Pode colocar os utensílios? Pode, aguenta, aguenta, lógico que aguenta. Peso, inclusive. Você pode utilizar na cozinha, de várias formas, colocar os utensílios. Pode, como eu falei para vocês, colocar as chaves. Mas você pode usar no quarto, imagina no armário. Você quer colocar na parte interna da porta do seu armário, para você colocar os cintos. Olha que bacana. Você pode colocar as bijuterias, o que você tiver na cabeça para colocar é prático, organiza a sua casa. Isso é importante. E um preço incrível, R$ 19,90 em aço inox. É muito bacana. Também da Hércules, você vai encontrar a centrífuga de salada que chegou mais agora. Essa é a linha mais sofisticada de centrífuga de salada à venda no mercado hoje. Porque a base é de acrílico. Aqui embaixo é silicone, isso é importante. Vem uma caixa muito bonita também. Tem essas presilhas para prender, então você pode fazê-la de lado, inclusive. Não precisa fazer na horizontal, você pode fazer da forma que você quiser, que prende muito bem. E é uma das melhores centrífugas de salada. Quem tem centrífuga de salada sabe o que eu estou falando. É uma peça imprescindível de toda a cozinha. E R$ 69,90. Agora, outra peça, falando em salada, que tem que ter em casa, lógico, é essa aqui. Esse aqui é o cortador de alface, com tesoura para salada. Olha que bacana. Você corta rápido folhas como alface, rúcula e agrião. São duas lâminas com corte simultâneo em aço inox. Você coloca na própria travessa, até que mostrando como é que é. Na própria travessa você pode colocar e cortar as folhas de alface. É muito prático. No mundo inteiro já usa essa linha. Então, no Brasil é uma novidade, mas isso é muito utilizado lá fora. É prático você cortar as folhas com essa tesoura. Já corta a folha do tamanho certinho. E o que é bacana? R$ 29,90. Outra peça que chegou bastante agora são as luvas de silicone. Olha a variedade de cores que você vai ter. Uma linha da Airbus que é incrível. Todas as cores, as principais cores que você vai encontrar. É aquela que realmente tem os dedos. O pessoal pede muito esse tipo de luva. Lógico que você vai ter uma segurança muito grande e um preço muito bom. Normalmente uma luva começa em torno de R$ 39,00. Nós conseguimos, eu ia falar R$ 29,90. É incrível. Até eu ia falar R$ 29,00, mas é R$ 19,90. E também essa aqui. Essa aqui é R$ 39,90, mas ela é toda forrada por dentro. Além de ser silicone por fora, ela é forrada em tecido por dentro. É muito confortável. Essa aqui é R$ 39,90. E as tábuas também que chegaram. As tábuas para corte são muitos modelos que você vai encontrar. Desde as menores, aquelas mais espessas também, como essa branca aqui também. Que é aquela profissional. As tábuas de bambu também para corte. São muitas tábuas de corte. Para mostrar essa linha, deixa eu mostrar só mais isso aqui. Que é muito bacana. Que é as mini luvas para você utilizar. De silicone, aguenta a temperatura, é claro. E esse aqui é o lançamento do macaquinho. Olha que bacana. Uma peça, até para brincar com a garotada, é uma peça útil. Então, peça muito legal. E um preço, uma marca incrível. Hércules Plaza, que você vai encontrar. E um preço incrível. R$ 12,90 a luva do macaquinho. Você vai encontrar os talheres. Aliás, essa nossa linha, o melhor custo-benefício. Muitos hotéis, bares, bufês, restaurantes compram muito da gente. Porque é um talher com qualidade. Mas com um custo-benefício muito bom. Muita gente em casa, é claro, compra muito com a gente essa linha. Primeiro, espessa. Tem um peso muito bom. Corte muito bom. Inclusive, a faca de churrasco. Existe a faca de churrasco dessa linha também. Mas vai ter churrasco, mesa, sobremesa. O talher de mesa. O garfo é de altíssima espessura, com qualidade. O garfo de sobremesa. O garfo, o pessoal queria um menorzinho de sobremesa. O garfo para bolo. Lançaram também essa linha. A colher de sopa. A colher de sobremesa. A colher para chá e a colher de café. Todas com alta espessura e perfeito acabamento. Colher, principalmente, é bom sempre passar a mão em volta e sentir como é o acabamento. Que ela é perfeita realmente. Qualquer uma das peças. R$ 3,90. É a nossa linha com o melhor custo-benefício. E, lógico, vende muito bem também por causa disso. Aqui você vai ter um outro talher. Essa aqui eu mostrei para vocês na mesa. Mostrei algumas peças. Que é a alta espessura da Hércules. Nesse caso, R$ 9,90 cada peça. É o mais sofisticado que existe da Hércules. E também, aproveitando os pratos avulsos. É uma época em que muita gente me pede prato avulso. Porque você vai chegar, lógico, no final do ano, precisa para as pessoas todas. Inclusive, chegaram aqueles pratos avulsos. Que eu tenho sobremesa. Tenho mesa também. Aliás, isso aqui é uma loucura. O que chega, que é muito bacana, que é vermelho embaixo. A partir de R$ 9,90 os pratos avulsos. Você vai encontrar, inclusive, com o vermelho embaixo. Muito bacana essa linha. E uma peça, que eu nem deveria mostrar para vocês. Isso aqui chega, acaba muito rápido. Que é esse suplá. Olha que suplá lindíssimo. É um dos suplás mais vendidos. Chega, acaba muito rápido. E o melhor preço, R$ 19,90, o suplá. Nessa linha, a madeirada, que está maravilhosa. Aqui, você vai encontrar a maior variedade de aparelhos de jantar em toda a Baixada Santista, com toda certeza. Por quê? É muita variedade? É. Mas outro diferencial. São as melhores peças também. As melhores marcas. Quer mais? Nós temos mais. O melhor preço também. Então, nós temos toda a linha, por exemplo, Oxford, que é uma linha, marca tradicionalíssima no Brasil. Você vai encontrar aqueles pratos que têm quadrados, ovais, retangulares, triangulares. Algumas peças, como esse aqui, por exemplo. É uma peça que é premiada, que é de Henrique Rodrigues. É um designer premiadíssimo. Você vai encontrar. É premiadíssimo. Então, você não paga um centavo a mais por isso. Então, isso é bacana. Você tem uma ideia. O jogo com 20 peças, 10 parcelas, de R$ 29,90. Um prato premiado, série limitada, da Oxford. Porcelana de altíssima qualidade, de Henrique Rodrigues. Então, você vai ter um prato realmente bem diferenciado, muito bonito. Agora, esse aqui também, Karen Rashid. Olha que prato. Vem assim mesmo. Cada um com uma cor. São quatro cores diferentes. Todo jogo vem assim mesmo. As xícaras vêm dessa cor. Vem misturadas. As cores é lindíssimo, realmente. Karen Rashid é um dos principais designers que tem hoje mundial. É um designer de Nova York, mas tem uma linha realmente linda. E mesmo preço também, 10 parcelas, de R$ 29,90. Um conjunto com 20 peças, 20 pratos. 20 peças no total. São quatro pratos rasos, quatro fundos. Quatro de sobremesa, quatro pires e quatro xícaras. Mesmo sendo uma linha Karen Rashid, que é uma das linhas mais sofisticadas. Agora, olha os modelos que você vai encontrar. São muitas linhas, muitos modelos. Esses aqui, aquelas linhas provençais que você vai encontrar. Nesse azul que está lindíssimo. O roxo está lindíssimo. O vermelho está muito bonito. Esse aqui eu mostrei na mesa para vocês. que é aquele com verde e marrom. Aquele primeiro produto que eu mostrei para vocês na entrada do programa. Que é esse aqui, preto também, quadrado, lindíssimo. Os modelos com cores também. Ah, esse aqui. Os pratos, as xícaras, todos em petit poids. O pessoal adora essa linha em petit poids. Realmente, uma peça que sempre está lindíssima. Você vai encontrar aqui na loja também. E o preço, realmente, o preço é assim. A grande maioria, tem até mais baratos também. Mas a grande maioria, 10 porcelas de R$ 29,90. Pratos de altíssima qualidade. Ah, um que eu gosto muito. Deixa eu pegar a xícara. Mas os pratos têm o mesmo conformação. São aquelas xícaras, o desenho, em relevo apenas. Apenas o relevo. Você vai encontrar com as frutas também. Está lindíssimo. A porcelana em alta qualidade. Esse aqui é um dos meus favoritos. Que parece uma trama, realmente, natural. Mas, lógico, é um relevo. Na porcelana dispensa qualquer outro desenho, qualquer outra adesivação que ela possa ter. Pratos lindíssimos. E esse aqui, que é aquele octagonal. Que muita gente conhece, muita gente gosta dessa linha. Também você vai encontrar em vários tamanhos, em vários modelos nessa linha. Fora isso, você vai encontrar aquelas linhas mais sofisticadas. Aquelas linhas italianas. São muitos modelos de peças italianas, de marcas italianas, lindíssimos. Os mais modernos, aqueles mais completos, se você quiser. Aqueles que vem bule, vem travessa, vem completíssimo. Se você quiser no mais tradicional, nós temos. Se você quiser essa linha no mais moderno, nós temos. Se você quiser uma linha um pouco mais chamativa, como o vermelho, nós também temos linhas completas com o vermelho. Então, aproveite a parede de jantar aqui na Design Gallery. As panelas avulsas. Do jeito que você sempre quis. A partir de 16 centímetros, tem de 20 centímetros, tem de 24 centímetros. As melhores linhas. Panelas avulsas de altíssima qualidade. Aquelas espessas, realmente. A maioria delas vão sem a tampa ao forno. E eu tenho também as linhas com antiaderente cerâmico. Então, você vai encontrar as melhores marcas. Realmente, você vai encontrar tanto com antiaderente cerâmico, como antiaderente tradicional. E um preço incrível. A menor delas, que é 16 centímetros, a partir de R$ 49,90. Se for com antiaderente cerâmico, R$ 69,90. Individual, do jeito que você quer. E aí, você vai ter todos os tamanhos para você escolher. Olha a variedade de panelas. Só as melhores linhas que você vai encontrar aqui na Design Gallery. Deixa eu mostrar essa aqui. A walk da Tramontina. Vem com a espátula, inclusive. Essa walk grande. Linha Mônaco da Tramontina. Vem com livro de receitas também. 10 parcelas, R$ 19,90. Linha walk Tramontina. Aproveite essa linha. Linha Tramontina também. Você vai encontrar a linha Mônaco. Melhor preço do Brasil. Pode ter certeza. Você vai encontrar vermelha, laranja, azul. Todas as cores da linha Mônaco. Que vem o jogo completo com as cinco panelas. Mais as quatro tampas. É a linha mais sofisticada da Tramontina. E o melhor preço também. 10 parcelas de R$ 49,90. É a linha mais sofisticada do Brasil. É incrível essa linha de panelas da Mônaco. E também essa linha da Tramontina. Que é aquela colorida, lindíssima. A linha Vitória. É o jogo completo com a panela de pressão. Vem a panela de pressão também. Também 10 parcelas de R$ 49,90. Com a panela de pressão Tramontina. A linha Tramontina colorida, lindíssima. Agora, minha favorita. Linha Eilig. Marca Suíça. Que eu uso em casa todos os dias. É fora de série. E também o jogo completo com nove peças. São cinco panelas. Mais as quatro tampas. 10 parcelas de R$ 49,90. E nós estamos gravando aqui na ZV do Sodré. Número 3. A rua mais elegante de Santos. Sustentamento à porta. Também no Shopping Praia Mar e Shopping Miramar. Design Gallery. As melhores linhas. Linha de Natal completíssima. Lista de casamento. Chabar, chá de cozinha. 10% da lista presente para os noivos. Em produtos aqui da loja. Aproveite os lançamentos e as novidades aqui da Design Gallery. 5 ANGELA. 5 ANGELA. 8 ANGELA. 5 ANGELA. Um Angele. 5 ANGELA.